Música O Chá do Tamacuaré é um chá muito louco, é um petiço cabu O Museu de Arte do Rio é um museu extremamente plural É um museu que trata da diversidade do que é essa cidade tão carioca É um museu mais carioca do Rio de Janeiro É um dos museus mais importantes do Rio E com isso ele traz também uma grande responsabilidade A responsabilidade de discutir temas emergentes para a sociedade De discutir toda a pluralidade desse território que é a pequena África, que é a região portuária Um museu que traz no seu pilar também a responsabilidade de fazer esses encontros E nesse momento celebramos a música, trazendo o Mar de Música 2022 Música Sem mais delongas Com muito carinho, com muito respeito Pela primeira vez aqui no palco do Mar de Música A gente espera que seja a primeira de muitas Eu vou ter a honra e a felicidade de anunciar com vocês Para vocês, por favor, muito barulho para Bala Desejo A Kombi do Mar de Música 2022 A Kombi do Bala Desejo acaba de chegar aqui Música 2022 Era dia de folia e a gente não se via Era dia de maldade e a gente na saudade Sol que manda o chão da rua Tão vestida, tanto tua Música 2022 Outro ano a gente não demora Balas, brilhos e bandeiras Subindo a saladeira Caixas, pulpos e trompete E as chuvas de confete Música 2022 Outro carnaval Multidões pela cidade No disputo geral Ah, eu, você, nós, três No calor dessa vontade Quero mais uma vez Pra quem? Pra ti Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 O sonho da gente Quando a gente estava fazendo isso Era justamente o que está acontecendo agora A gente poder, não pós pandemia Levar essas músicas Essa mensagem Para as ruas Para os palcos e tal Então a gente já fez nessa sensação Todo o processo A gente viveu um pouco isso Foi tudo gravado ao vivo Um estudo Tômos juntos tocando Um take inteiro Sabe? Voz valendo aquelas coisas Como se fosse um show mesmo Então agora eu acho que é É... Enfim, estamos começando a completar o ciclo, né? Do disco Porque esse disco não se dá somente na gravação desse disco Foi feito para existir ao vivo Então é muito bom estar aqui fazendo isso agora Só em baladeceu 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 Olha, eu te amo tanto Olha, o que eu sinto por ti é coisa séria Não me leve à beira da miséria Não me impeça pra esquecer Custa você me olhar no olho Custa você admitir essa vontade Que te rasga o peito na metade Será que é tão mal querer? O amor é como um pedacinho de céu Sou todo ovo e ovo, sou lábio de mel A esconder você, onde é que foi? Parar, o que será? O amor é onde eu queria estar com você A importância de a gente estar ocupando esses lugares Eu acho que é a experiência de a gente estar podendo fazer um show gratuito Podendo estar trazendo esse sentimento, a música que a gente tem pra falar Pra todas as pessoas E acho que é esse o sentimento que abraça tanto Que é tão especial estar ocupando aqui o Museu de Arte do Rio Eu convido aqui pro palco Nosso irmão, queridíssimo talentoso Rubem! Para cada pedaço do pão É grande a mordida É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço do pão O homem que habita em nós Ele quer matar, ele quer matar Ela me vai no sol para a mãe Abença A mãe natureza reza Por uma salvação Eu acho que é muito importante o que está acontecendo aqui hoje Em todos os shows Em toda a cultura que o mar promove Porque a gente vive num momento muito difícil pra cultura brasileira É muito difícil ser artista no Brasil nesse momento Então todo tipo de apoio que a gente pode receber De iniciativas públicas ou privadas É fundamental E pra gente poder conversar com o público Fazer um show de graça nesse momento Pra qualquer pessoa chegar e assistir É uma coisa muito maravilhosa Pra mim é um privilégio como músico Poder tocar com o Bala do Desejo Poder tocar aqui no mar Poder tocar de graça com as pessoas Que a gente pode receber A vida boa com você Quero partilhar Quero partilhar Quero partilhar A vida boa com você Salteiro! Eu quero partilhar Quero partilhar A vida boa com você Eu quero parcialhar Eu quero parcialhar A vida boa, amor Eu quero parcialhar E eu quero partilhar A vida boa, amor Eu quero parcialhar Eu quero sonhar para ter A vida boa, amor Vamos ao último junto Vamos ao último junto Pra ficar bonito Eu quero parcialhar Só um beijinho do canto da boca Me deixa tão louco De paixão Só um beijinho do canto da boca Me deixa tão louco De paixão Quero saber quando você vem Aqui em casa Tô te esperando 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 Venha, venha, venha comigo Que eu te mostro, meu pai! Vem, vem comigo que eu te levo pra moita Esquece tudo, vem comigo, vem! Chega com a boca Peçando e peçando e múltiplo Chega com a boca Peçando e peçando e múltiplo Como já dizia o Ferreira Goulart A arte existe porque a vida não basta Eu acho que mais do que nunca A gente percebe isso Nas aberturas de exposição Que tem sido feitas E também no mar de música Dando difusão e contribuindo Nesse cenário que além De retomada da presença do público É também um cenário de retomada Da cultura e da economia criativa No país como um todo Vamos, com mais, com mais Meu maior desejo é viver por enquanto Um pouco mais vivo Vivo e colorido Vendo o sol mais brilho Vendo o íntimo da multidão Com mais, com mais E tal, com mais, com mais Que é o mamãe Com mais, com mais E tal, com mais, com mais Que é o mamãe Nome, nome, diz o nome Como é geral Só pra quem tem fome De gente ajudar Se contar A sua perfeita E a boca da gente É quem dá A sua perfeita